Então, convidamos a professora doutora Lucilene Reginaldo, organizadora deste fórum, para dar início aos trabalhos desta manhã. Um bom dia a todos. Bem, então vou dar início às atividades do fórum, convidando para a conferência de abertura, Universidades Públicas, o debate político sobre as cotas e ações afirmativas, a professora Petronilha Beatriz Gonçalves da Silva. A professora Petronilha, gaúcha, nasceu em Porto Alegre, como a nossa conferencista do fórum passado. A professora Luísa Bairros, coincidência interessante. Bom, mas para além dessa coincidência, a professora Petronilha, ela é licenciada em letras e francês, possui mestrado em educação e é doutora em ciências humanas e educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Petronilha tem um currículo extenso e muito interessante na militância pela educação pública e pelo debate em torno das questões étnico-raciais nesse âmbito. Ela começou como professora, ela atuou como professora e atuou na coordenação pedagógica na educação básica, nas redes pública e particular de ensino, na Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, no Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Por indicação do movimento negro, talvez essa seja a parte do currículo mais conhecida da professora Petronilha, ela foi conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação entre os anos de 2002 e 2006. E nessa condição, a Petronilha foi relatora do parecer que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e da cultura afro-brasileira e africana. Ela ainda participou da relatoria do parecer relativo às diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Hoje, aposentada... não é, Petronilha, aposentada? Já aposentada hoje, sim. Como professora do Departamento de Metodologia e Ensino e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. E, vinculada ao programa, a Petronilha foi coordenadora do grupo gestor do Programa de Ações Afirmativas na UFSCar. É autora de vários trabalhos, eu não... seria difícil aqui listar, mas talvez alguns dos livros mais conhecidos, Histórias de Operários Negros, O Jogo das Diferenças, o Multiculturalismo e Seus Contextos, redigido em coautoria com Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. Um trabalho importantíssimo, não é, nesses debates sobre as ações afirmativas, que é Educação e Ações Afirmativas entre a Justiça Simbólica e a Injustiça Econômica, publicado em 2003, redigido em autoria com o professor Walter Silvero e também da UFSCar, entre outros trabalhos. Bom, enfim, eu poderia falar muito mais sobre o currículo da Petronilha, mas eu acho que o que nos interessa aqui é ouvir a Petronilha. Então, eu passo a palavra, agradecendo muitíssimo que você tenha aceito esse convite e venha aqui contribuir com o nosso debate nessa conferência de abertura. Muito obrigada, Petronilha. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço o convite para participar desse importante evento acadêmico e espero trazer alguma contribuição para o avanço das discussões relativamente a ações afirmativas, frequentemente entendido como concessão e não como atendimento a um direito, e que a gente possa avançar em todas as universidades aqui do estado de São Paulo. Embora sendo gaúcha, boa parte da minha vida acadêmica se desenvolveu na Universidade Federal de São Carlos. E quando as pessoas me dizem, bom, mas tu já é a São Carlense, eu digo, tanto quanto uma gaúcha possa ser. e me sinto, sim, também parte deste estado e das discussões que se tem feito a respeito das ações afirmativas. Eu penso que, para a gente entender, frequentemente a gente entende, ação afirmativa é concessão. Então, tem um monte de gente de fora que nunca ingressou, e agora, para dizer que nós somos democráticos, que estamos atendendo a tendência internacional, nós vamos encaixar essas pessoas. Não é bem isso. Não é esse o ponto de vista nosso, de negros, indígenas e empobrecidos. Não é empobrecidos porque, como diz a professora Vera Triunfo do Rio Grande do Sul, ninguém é pobre porque quer. São as estruturas sociais que fazem as pessoas serem empobrecidas, ficarem empobrecidas e permanecerem empobrecidas. A gente não tem que falar de pobre, mas empobrecidos para a gente se dar conta de que pobre não é... Ser pobre não faz parte da identidade de uma pessoa. Ser pobre foi construído pelas relações sociais. E a gente tem que chamar a atenção para isso. Eu acho que vale a pena a gente fazer um pouco de... ou lembrar um pouco da história da universidade do nosso país, para a gente entender, de certa maneira, algumas posições, tanto favoráveis como contrárias às ações afirmativas. Então, começo de conversa. A ação afirmativa não é concessão. A ação afirmativa é garantia de direito. O projeto de sociedade prevalente no Brasil prevê unidade, ou até mesmo unificação de valores, de comportamentos, de sentimentos, de compreensões, que seriam válidos para toda a sociedade. Os padrões dessa unidade, assim como os critérios para julgar se alguém ou não pode fazer parte, no caso da universidade, tem sido estabelecido pelo grupo social que detém o poder, o poder, seja ele delegado pelo voto, tenha sido ele usurpado em algum momento, de governar a sociedade. Então, esse é um ponto importante. E preconceitos alimentam, afirmam e confirmam as desigualdades e desumanidades a partir desse critério. Como que, para superá-los, seguimos os critérios da meritocracia, que já foi aqui mencionado? Todos teriam de se deixar assimilar. Todos teriam de deixar de assimilar pelos grupos sociais e étnico-raciais, que seriam os prevalentes. Teriam o poder de decidir os destinos da sociedade, que têm tido o poder de decidir os destinos da sociedade. Os demais, para serem aceitos, teriam que se deixar assimilar pela maneira de ser, pela maneira de interpretar a vida, de encarar as relações sociais. E, para isso, teriam que apagar a sua origem, vamos dizer assim, as suas referências, as suas referências originárias. Eu explico um pouco com uns exemplos. Uma vez, uma moça portuguesa que vivia em Paris, eu ouvi dela o seguinte. Eu não sou de lugar nenhum. Confesso que eu não entendi isso. Só muitos anos depois eu fui entender o que ela queria me dizer. Eu não sou de lugar nenhum. Eu disse assim, como não sou? Ela disse, olha, eu estou aqui, sou empregada aqui. Aqui era Paris. Me casei aqui, vivo muito bem aqui, mas eu não sou daqui, eu não me sinto parte desta sociedade. E, quando eu volto, ela era do sul de Portugal, ela dizia, quando eu volto nas férias para o lugar onde eu nasci, um meio rural no interior de Portugal, também não me sinto parte. Eu não sou de lugar nenhum, ela disse. Eu achei aquilo muito engraçado e custei a entender. Eu era bastante jovem ainda. Eu fui entender muitos anos depois o que ela estava querendo dizer. Uma vez eu ouvi também de um professor universitário que tinha vindo do meio rural, descendente de alemães, e que tinha vindo de um meio rural em que as pessoas, os adultos, na época dele, não sabiam ler. E ele, então, começou a estudar, fez estudos superiores, e chegou à conclusão que ele não queria ser como aquela gente lá onde ele tinha nascido, mas que ele queria ser uma pessoa da cidade. E aí ele diz que, anos depois, ele se deu conta que ele não era uma pessoa da cidade. E ele volta, então, com uma vontade de encontrar, vamos dizer assim, ali de onde ele era. Mas, como ele tinha abandonado, as pessoas também não o integravam mais, porque ele havia se separado. E aí ele se dá conta que ele não era da cidade e não era mais daquele lugar. Quer dizer, não é que ele não fosse da cidade, mas ele era da cidade, tanto quanto alguém que nasceu no meio rural pode ser da cidade. Não é que não possa ser. Por isso que, quando as pessoas me dizem, a partir desse entendimento, você já é São Carlense, eu digo tanto quanto uma gaúcha possa ser. Quer dizer, o nosso começo, a raiz étnico, racial e cultural, ela não fica perdida, a gente pode abafar. E se a gente não a reconhecer e não a integrar, o que é que a gente pode acontecer? A gente não é nem daqui, nem dali. E, infelizmente, dados os critérios da meritocracia, que quer integrar todos, a mesma visão de mundo e os mesmos princípios de vida, o que tem feito a universidade é desenraizar quem não pertence àquele grupo que tem decidido os destinos da sociedade. Não é? O grupo de pesquisa da UFRJ é o grupo Seiricop, vocês devem conhecer, estão fazendo, inclusive, um levantamento bastante interessante a respeito da produção acadêmica, do que seria plágio, do que não seria plágio. Eles definiam a universidade da seguinte maneira. A universidade é apresentada como um rico e multifacetado espaço de formação acadêmica e profissional, de criação, desenvolvimento e irradiação do saber, do saber e da cultura, e de aplicação especializada desse saber. Qual é a crítica que eu faço? É ao desenvolvimento e irradiação do saber e da cultura. Quer dizer, essa definição está dizendo o que é saber e o que é cultura está na universidade. Tudo que estiver fora não é nem saber nem cultura. Então, as chamadas comunidades populares não teriam saber nem cultura. Negros e indígenas não teriam nem saber nem cultura. Ciganos não teriam nem saber nem cultura. Então, vejam bem, a gente pode desenvolver um trabalho sério, a gente pode até ter um discurso de integração da sociedade, mas, de repente, a gente escorrega. escorrega e escorrega deixando ou fazendo crer que o que é importante como produção de conhecimento, unicamente importante, é o que se produz na universidade. Evidentemente, eu não estou desvalorizando, eu sou uma das pessoas da universidade, não vou desvalorizar o meu trabalho. Mas não é ele o único, o meu e de todos os colegas. Não é a única produção de conhecimento, nem a mais valiosa. É uma. Eu estou fazendo essa conversa só para deixar cada vez mais claro, porque é tão difícil eu entender que grupos populares, pobres, negros e indígenas, ou empobrecidos negros e indígenas, possam fazer parte desse lugar que produz a cultura e o conhecimento. É como se empobrecidos negros e indígenas fossem contaminar ou fossem incapazes justamente de produzir esse conhecimento. Ou até se admite que eles sejam capazes, desde que eles esqueçam a sua base originária. Então, essa é uma questão bastante séria dos critérios da meritocracia. Eu tenho um exemplo que me ocorreu de participar anos atrás, até se discutiram ações afirmativas. E nesta mesa tinha uma pessoa que era um advogado, é aqui na região, que ocorreu essa discussão. era a pessoa mais negra da mesa. E foi a única pessoa que disse para os estudos, muitos jovens, os negros, e vocês têm que estar atentos, nós estamos na universidade porque são preguiçosos, não são como eu, ele dizia. não são como eu, que me esforcei, que pegava um ônibus, ia da minha cidade para outra, para ir à universidade, que fazia o que acontecia. Então, foi uma coisa extremamente chocante. E ele era uma pessoa muito bem sucedida na sua cidade, respeitado profissionalmente, ele tinha carro do ano, e morava em um bairro de classe alta. Para mim, é o exemplo exato do que faz a meritocracia. Quer dizer, tudo bem, você és muito preto, você foge do padrão da sociedade que se quer branca, mas você até pode ter materialmente o que essa sociedade tem desde que você venha para nós, você vence para o nosso bairro, vence defender os nossos interesses, o nosso discurso. Então, o que acontece? Naquele lugar, naquela cidade, a sociedade branca e racista não precisava falar, tinha um representante seu que era uma pessoa negra. É o efeito, para mim, é o exemplo claro do que faz a meritocracia. Abre mão do teu projeto. Você pode se tornar um doutor brilhante, mas abre mão do teu projeto, do projeto do teu grupo étnico-racial, adere ao nosso, você vai ter direito a ter condições financeiras muito favoráveis e defende o nosso projeto de sociedade. Então, vocês veem como é difícil essa discussão das ações afirmativas. Não é só ter lugares, classes, mesinhas, nos laboratórios e nas salas de aula. É muito mais do que isso. Então, dentro desse entendimento, parece que tudo que não for produzido na universidade não seria nem saber e nem cultura ou se o é é de um padrão menos importante. É importante a gente lembrar que, durante a colonização do Brasil, sobretudo nos primeiros anos, não havia escolas, ou melhor, havia escolas somente para os indígenas, com que intuito? De torná-los não indígenas. Eles teriam que se tornar o mais parecido possível com os portugueses e se tornarem cristãos. Só para eles havia escola. Mesmo os grandes senhores eram analfabetos. Se eles precisavam escrever alguma coisa, eles precisavam de um escrivão. As pessoas, de um modo geral, eram analfabetos, a não ser aqueles indígenas que precisavam deixar de ser indígenas. E é assim que nasce, no Rio Grande do Sul, a escola pública. Segundo o professor Lúcio Kuroites, a primeira escola pública do Rio Grande do Sul foram para indígenas guaranis. E a primeira coisa que os meninos e as meninas tinham que fazer era deixar de usar as suas indumentárias e passar a se vestir como se fossem portugueses. Todo mundo está lembrado que no Rio Grande do Sul faz frio, e, portanto, os indígenas também tinham que usar roupas de algodão ou de outro tecido. Mas, mesmo assim, não era suficiente. E mais, eles eram convencidos de que as casas, como eles construíam, aquilo não era casa, que eles tinham que aprender a construir casas como casa dos portugueses. Quer dizer, o papel da escola era torná-los cristãos e não indígenas. E o papel da universidade tem sido esse. Quem não for do grupo social que tem tido o direito de governar a sociedade e que são os eurodescendentes e, portanto, brancos, tem que se tornar o mais possível parecido com eles e defender os seus projetos. É isso que está em jogo nas ações afirmativas. É isso que está em jogo. Então, e voltando ainda à história da escola durante o período colonial, as pessoas das classes abastadas que estudavam, inicialmente, eram mandadas para a Europa, particularmente, para Coimbra, e depois se criaram as faculdades de direito e medicina na Bahia e aqui em São Paulo. Aqui não, ali na cidade de São Paulo. Então, vejam bem que os grupos, os escravizados, os negros, nem pensaram porque não eram nem gente. Não eram nem gente, eram semoventes, eram mercadorias. E os indígenas, de certa forma, também não eram gente. Precisou um papa escrever uma bula para dizer que eles têm alma. Vejam bem a que ponto chegava. Então, diante disso, ainda hoje, no nosso imaginário, a identidade acadêmica e étnico-racial não-europeia-branca é incompatível. É incompatível. Quer dizer, se eu não sou descendente de europeu, não é? A minha identidade já é incompatível com a identidade acadêmica que historicamente foi construída. Esse é um dos pontos que faz com que as pessoas resistam resistam às ações afirmativas e isso mostra que há um projeto de sociedade prevalente. A universidade ainda faz parte de um projeto de sociedade que exclui a maior parte da população. E as ações afirmativas, como todos sabem, as ações afirmativas são políticas temporárias, e espera-se que sejam temporárias para corrigir distorções. Então, as ações afirmativas, elas surgem justamente para corrigir essas distorções históricas. um projeto de sociedade que a universidade ainda defende, porque alguns de nós na universidade não defendemos. Alguns. Mas a universidade como um todo ainda prevê unidade de valores, de comportamentos, de sentimentos e de compreensões. Os padrões dessa unidade, assim como os critérios para julgar-se alguém, é capaz ou não de fazer parte, costumam ser estabelecidos pelo grupo que detém o poder, portanto, de governar a sociedade. Dessa forma, aceitam-se e cultivam-se preconceitos que afirmam e confirmam desigualdades e desumanidades, relações de dependência. O apadrinhamento. A professora Arabela Oliver, lá da Federal do Rio Grande do Sul, ela mostra como as relações ou a possibilidade de mais pobres ou pretos, pardos, indígenas, ascenderem, por exemplo, a um emprego público, no início do século, dependia do apadrinhamento. tinha que ter um padrinho branco e rico, não é como muitas pessoas negras que fizeram estudos em boas escolas particulares da sua cidade, dependeram do apadrinhamento de, sei eu, do patrão da mãe, do patrão do pai, ou que era padrinho, padrinho realmente lá de pia batismal, ou do apadrinhamento. Então também vem essa ideia que muitas vezes as pessoas quando julgam ações afirmativas, essa ideia clara ou não, de que a ação afirmativa seria um tipo de apadrinhamento. Mas não é. As pessoas concorrem, passam pelo exame vestibular ou pelas provas, enfim, de seleção e demonstram que tem condições mínimas de cursar a universidade, que é para isso que serve aquela prova de entrada, para ver se as pessoas têm as habilidades mínimas para fazer o curso superior. É para isso que serve. A gente sabe, eu sei que aqui a Unicamp tem estudos antigos e acho que todas as nossas universidades têm, mostrando que as melhores notas no vestibular não são necessariamente as melhores notas durante o curso. Aliás, em geral, não são. E aí vem a questão justamente de quem pôde ser mais ou menos treinado para responder aquelas questões do vestibular. Mas isso é uma outra história que a gente teria também como universidade que enfrentar. Então, a gente aceita e cultiva preconceitos que afirmam ou que afirmam desigualdades e desumanidades. as pessoas têm ideias preconcebidas. Me contaram uma história que teria ocorrido na Federal, eu não sei porque não vi, mas que um aluno teve uma nota, um aluno não negro, teve uma nota muito boa naquelas disciplinas que historicamente reprovam como tal dos cálculos. E o professor elogiou o aluno e concluiu o seu elogio dizendo imaginem se alguém que ingressasse por ações afirmativas ia conseguir esta nota. E o aluno disse, mas professor, eu ingressei por ações afirmativas. Quer dizer, a gente lida com o preconceito que se constrói. Se alguém estudou em escola pública, não teve boa formação. Mas a gente não se pergunta, quem estudou em escola pública, que tipo de formação recebeu? Além de ser treinado para responder as questões do vestibular. Então, uma questão importante quando a gente adota ações afirmativas, e acho que a gente não venceu, o Luciano depois vai conversar com vocês, que é um estudante indígena da Federal de São Carlos, é a luta do estudante para não se deixar assimilar, justamente para não embarcar nos critérios da meritocracia. Porque a assimilação e a escola, desde o início da nossa escola, conforme eu já dei o exemplo anteriormente, ela trabalha pela assimilação, porque a assimilação garantiria a unificação de valores, de comportamentos, de sentimentos, de compreensões que seriam para toda a sociedade. O que significa para os grupos populares, para os empobrecidos, para os negros, para os indígenas, para os ciganos, para os ribeirinhos, abrir mão de suas raízes originárias ou escondê-las. Vocês veem como é grave. Então, para eu ser uma pesquisadora, eu teria que abrir mão de ser o que eu sou. E nós, tenho certeza que todos os negros desta sala já ouviram um elogio. Para mim, tu não és negra. O que a pessoa está querendo dizer, afinal de contas, tu és pesquisadora, professora da universidade, isso não é lugar para uma pessoa negra. Então, eu estou dizendo que eu não te considero uma pessoa negra. E isso, esse elogio, pode ser de pessoas que te deem até prova de amizade. Mas elas estão imbuídas desse entendimento de que esse não é um lugar de negro. Então, elas têm que dizer que elas te apreciam e nem te enxergam naquilo que tu és. Não sei se estou me estendendo demais, mas eu acho tão importante a gente entender o que é essa assimilação, o que ela pode fazer e quanto ela é nociva. Então, imaginem, vocês, a gente ouvir esse elogio, ter que respirar fundo e pensar de que forma eu vou explicar para esta pessoa que ela está me ofendendo. Porque se alguém que não é simpático ou que é antipático, a gente já vai e bate logo. Mas não, alguém que já deu prova de amizade, você tem que fazer entender. E a pessoa não está dizendo isso porque ela seja má, mas ela foi criada numa sociedade preconceituosa. Então, se tu és negro e estás num lugar que não deve ser de negros, eu não posso te enxergar como se tu fosse negro. Vejam como é complicado a gente ser brasileiro. Então, um dos entraves para a implantação da política de cotas e do não cumprimento do estatuto da igualdade racial é esse projeto de sociedade que se fortalece mantendo as desigualdades. Esse projeto de sociedade predominante nas universidades nos impede de nos organizar enquanto instituição politicamente para mudanças que uma política de forte impacto social como as ações afirmativas. Tem um impacto social muito grande as ações afirmativas porque, num futuro que a gente espera não muito distante, nos lugares de decisão, estarão também indígenas, negros, empobrecidos. Não um único grupo social. Não é o... A gente está acostumado ao seguinte, se eu estou aqui, ela não pode estar. Não é isso. Nós todos temos que estar e estar representados. Mas a gente tem séculos de história de que um grupo decide o que é bom para todos. Não é? E é isso que está em questão nas ações afirmativas, nas políticas de ações afirmativas e nos projetos nas posições contrárias. somente quando nós, enquanto instituições universitárias, enquanto academia, reconstruir, for capaz de reconstruir os seus alicerces e os seus fundamentos com equidade, com diversidade, inclusão e justiça social, e na medida em que suas vigas, os que trabalham por equidade, tornarem-se coletivamente donos da vida acadêmica. Não é donos de senhor nem donos de mandar, mas é donos no sentido de participar em pé de igualdade. É uma luta, nós negros que estamos aqui, é uma luta para nós constante e firme dentro da universidade para não deixarmos de ser aquilo que nós somos. Eu já ia querer contar outra história, porque eu, em geral, eu falo contando histórias, mas senão eu vou passar amanhã, então tem que ser mais rápida. Somente quando a gente conseguir, desta forma, reconstruir os nossos alicerces de forma de que todos de fato participem da vida acadêmica das decisões acadêmicas, a universidade vai se tornar aquilo que o Boa Ventura de Sousa Santos chama a pluriversidade. Nós temos que criar uma pluriversidade em que todos estejamos igualmente representados. mas isso não é uma briga, é uma coisa que nós não sabemos fazer ainda, que é justamente, e que eu acho que a universidade é o lugar ideal para a gente começar a fazer, é a gente começar a aprender, eu não encontrei outra palavra ainda melhor do que negociar, mas não é negociar no sentido que nós temos atualmente, é que a gente aprenda muito a ouvir a posição dos outros e a dizer a nossa posição e até as lideranças a fazer como o Mandela ensinou, eu escuto a todos, como ele ensinou, não, como ele aprendeu junto com o chefe tio dele, que era chefe de um grupo, eu escuto o que todos têm a dizer se eu sou a liderança e então eu formulo a minha fala não a partir do que eu já sei, mas a partir do que eu fui formulando e considerando a posição das outras pessoas, nós não sabemos fazer isso, alguns de nós talvez saibam, mas poucos sabemos fazer isso e nós vamos ter que aprender a fazer isso e no meu entender a universidade o esforço de se tornar pluriversidade a partir das ações afirmativas tem de fazer isso, tem de fazer isso e a gente se esforça e tem autores e passando rapidamente só lembrando nós temos portanto que de descolonizar quer dizer descolonizar nossas posturas, nossos saberes, conhecimentos, nossos conceitos, nós temos de descolonizar e aí eu só lembro Henrique Dusser, Anil Bochirano, não é? Bernardo Gabani como referência para a gente estamos numa universidade teoricamente nos prepararmos para esse debate. Como nos organizamos politicamente para as mudanças? Porque vocês veem tudo isso isso é uma organização política. Política no sentido de que temos diferentes posturas, diferentes visões que vão começar a aprender a dialogar, que é uma coisa que a gente ainda não aprendeu. Então, somente quando a academia reconstruir seus alicerces, seus fundamentos com equidade, com diversidade, inclusão e justiça social, e na medida em que suas vigas forem mantidas pelos que trabalham por equidade e diversidade, passarem a trabalhar de fato coletivamente como parte integrante da universidade, como parte integrante da instituição, e não como uma concessão. Deixa eu pular alguma coisa para não me estender demais. Então, a descolonização de que falam os autores que eu mencionei, ele nos instiga a aprender a ouvir, a expressar as nossas posições. Eu não tenho que abrir mão da minha posição. Mas eu não tenho que também fazer com que a minha posição seja a mais importante ou a prevalente. Eu apresento a minha posição e, a partir das diferentes posições, a gente vai tentar construir uma em que todos estejam contemplados. Quando eu digo isso, talvez algumas pessoas dizem, mas você está sonhando. Eu digo, não, isso eu já vivi. Eu fui assessora do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Na ocasião, tinha uma professora Guilmar, que era conselheira. E nós tínhamos posições políticas, ideológicas, completamente diferentes. Mas se perguntavam com quem a gente queria trabalhar, nós queríamos sempre trabalhar uma com a outra. Porque nós sabíamos que tínhamos posições diferentes. E já sabíamos quando estávamos trabalhando que, quando uma de nós falava e a outra começava a rir, já sabia que estava pensando exatamente o contrário. Mas a gente conseguia conversar e achar uma formulação em que nenhuma de nós tivesse que ser apagada enquanto a posição. Mas a gente tinha que fazer o exercício de convencer a outra ou até que ponto eu poderia, sem deixar de ser quem eu era, reformular. Eu acho importante esse exemplo porque, afinal de contas, ela era conselheira e, em relação a ela, tinha uma posição subalterna. Não é? Era assessora, a última palavra. Então, era dela. Então, eu acredito, quer dizer, eu já tive a experiência de que é possível, sim, se a gente for, como diz uma amiga minha, realmente honesto naquilo que a gente está propondo. Então, nós temos de aprender a construir um novo projeto de sociedade. Ações afirmativas não prevê unicamente um novo projeto de universidade. Ao discutir e ao construir um novo projeto de universidade, sem dúvida alguma, nós estamos criando um novo projeto de sociedade. Por isso é tão importante as ações afirmativas. E isso tem implicações muito fortes na gestão. Uma das questões difíceis das ações afirmativas, no meu entender, e eu vi isso de dentro, é justamente a gestão dessa política. É uma política nova na universidade, é uma política inovadora, e que nós temos que criar novas formas de gestão que a gente ainda não conhece. Essa é outra dificuldade. Não é uma política como as já adotadas. Então, como eu vou gerir a participação de quem estava fora e que representaria o que não seria a universidade, como parte dela? como eu, como professor e professora, eu vou ter que me comportar ou tentar entender. Há alguns professores que é muito interessante o esforço para entender o outro ponto de vista. No nosso caso, os diferentes, os mais diferentes eram os indígenas. Eu tive um estudante indígena, que, como todo bom estudante indígena, claro, é um povo essencialmente oral, e depois ele também era uma liderança, era uma pessoa que falava, fazia seminários brilhantes, ia escrever era um horror. Aí ele ficou em recuperação. E alguém me disse, mas essa pessoa você vai deixar em recuperação? Eu digo, ele não escreveu direito. Então, eu dizia para ele, olha, durante a recuperação, todas as semanas, eu quero ler o que você escreveste, porque eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Até que um dia me deu um estalo. Eu disse, ô, guri, para de pensar na tua língua e escrever em português. Como é que a senhora sabe? Porque você está escrevendo com estrutura que não é do português. E aí, para ele foi útil e para mim foi útil. De repente, ele se deu conta escrever em português, até falar pode ser, mas escrever em português, eu disse para ele, olha, você está fazendo o mesmo que eu faço quando eu escrevo em inglês. Eu sou capaz de escrever um bilhete em inglês, mas eu não escrevo um texto, eu passo por alguém que seja nativo de língua inglesa para ver se isso faz sentido. Porque, por mais esforço que eu faça, tem interferência da minha língua materna na minha redação. E você está fazendo isso. Foi uma grande descoberta para nós dois. Eu para poder auxiliá-lo e ele para poder controlar. Vocês veem, isso leva tempo. Um semestre foi insuficiente. Foi preciso um pouco mais para eu poder descobrir o que acontecia. Não é que ele não, o aluno não fosse inteligente, não pudesse. Não, era uma interferência. Era uma interferência da língua, da língua originária. Então, vocês veem como a gestão, tanto a gestão, digamos, a parte administrativa como a gestão pedagógica nas ações afirmativas exigem um esforço muito grande dos professores e uma disponibilidade muito grande também dos estudantes de expressar as suas dificuldades e os seus êxitos. Que a nossa relação pedagógica e na universidade em particular, ela ainda é muito autoritária e muito linear. Eu digo para os meus estudantes, eu sei que eu procuro ser uma professora altamente democrática. Mas eu sei, e vocês sabem mais do tanto quanto eu, que eu tenho um poder na minha mão, que é o poder da nota. Porque se eu ficar, de repente, me der uma loucura na hora de dar nota, esse poder está garantido. quer dizer, é uma relação de poder. Então, a gestão pedagógica e como nós gerimos isso e como o aluno vai acreditar de que nós somos realmente democráticos, ele tem sempre um pé atrás. E eu acho, eu sempre disse para os meus alunos, e vocês têm razão de ter um pé atrás, porque se de repente me der um desvairo na hora de dar nota, esse poder não me é retirado, me é garantido. quer dizer, é uma relação de poder, como a gente vai gerir isso? Como a gente tem gerido isso? Outra questão que eu vou passar rapidamente, mas que é a gestão entre os diferentes setores da universidade. E ações afirmativas não é uma política de assistência social. Depois das cotas, algumas universidades têm entendido predominantemente. Disse a nossa pró-reitora de graduação lá da federal que no fórum de graduação tem sido discutido que alguns casos têm sido interpretadas ações afirmativas como políticas de assistência. Quer dizer, a política de ações afirmativas, como qualquer política inovadora, ela nunca vem sozinha. quer dizer, há outras políticas que têm que ser implantadas e articuladas. E a forma como a gente vai entre setores, inclusive, se relacionar, muda. Muda porque se trabalham ainda com muitos preconceitos. alunos de ação afirmativa não pode ter bolsa de iniciação científica. Quem foi que disse? Claro que pode. Mas eles não estão informados, esse é outro dado. Os alunos de ações afirmativas, eles não veem muitos casos e são os primeiros das suas famílias e, às vezes, até de suas comunidades, de ingressar no ensino superior. diferente daqueles estudantes que vêm de famílias que já têm ensino superior. Então, muitos estudantes ingressantes que vêm de famílias com história de formação no ensino superior, eles já sabem que existe bolsa de iniciação científica. E, na primeira semana, eles já estão querendo saber quais são os professores que poderiam oferecer bolsa de iniciação científica. Os alunos de ação afirmativa não têm nem ideia de que isso possa existir, sem considerar que alguns professores pensam, se aluno de ação afirmativa não pode ter bolsa de iniciação científica, só para dar um exemplo de como é complicado e difícil. Bom, o que eu estou querendo dizer é que nós temos muito que aprender ainda na gestão e na cogestão de políticas inovadoras como essa que tocam problemas, que tocam a estrutura própria da universidade. Quer dizer, ninguém está querendo fazer uma revolução, mas tem que ser repensada a forma como a gente se relaciona. E, finalmente, nós teríamos que, eu gostaria de tocar, é que as consequências da escravidão, do regime escravista, não é? E do genocídio dos povos indígenas ainda informam e organizam a nossa sociedade. E isso tem que ser enfrentado. e, novamente, eu digo, a universidade, pelo que ela representa para a sociedade, é o lugar onde isso precisa começar e as ações afirmativas, sem dúvida alguma. Nós temos de enfrentar, então, essas dificuldades de gestão, mas tem um outro fator que é o racismo institucional. O racismo institucional, ele, sem dúvida alguma, dificulta. Não se admite na universidade que há diferentes maneiras de aprender, que há diferentes maneiras de expressar o que se aprendeu. A nossa pretensão de pesquisadores universitários, eu volto ao que dizia no início, nos faz pensar que nós produzimos o que há de melhor no conhecimento da humanidade. Não, é muito importante, é claro, porque, como eu digo, eu não quero perder meu emprego, eu não vou desvalorizar, mas é muito importante o que nós fazemos, é muito significativo para a humanidade, mas não é único, só isso. mas não é único. Então, o que nós precisamos necessariamente, e lembrar o que dizia Beatriz Nascimento, a ideologia do racismo tem raízes muito profundas na formação social brasileira e muito profundas dentro da universidade. Nós temos como universidade nos abrir ao que nós chamamos de africanidades, nós temos que nos abrir ao que eu diria, talvez, indigenidades, isso sou eu que estou inventando, o Luciano vai dizer se expõe sentido ou não. Quer dizer, essas outras raízes que estão aqui presentes. Eu dou um exemplo simples. Se eu viver enquanto pessoa negra nas minhas africanidades, quando eu passar por alguém, eu vou cumprimentar essa pessoa. e o fato de eu cumprimentar não é porque eu sou uma pessoa gentil. A partir da minha raiz africana, quando eu sorrio para alguém, quando eu digo bom dia, boa tarde, de fato, o que eu estou dizendo, eu te reconheço enquanto pessoa. E, quando ela me responde, ela me diz, eu também te reconheço enquanto pessoa. E o que a gente encontra, muitas vezes, nas nossas universidades? As pessoas passam e nem olham umas para as outras. E, se for o povo da limpeza? Uma vez, eu perguntei para uma pessoa da limpeza, que não era do quadro, mas da universidade, eram terceirizados, a gente passava e a moça fazia assim. Desculpe, eu vou te perguntar, porque, quando eu passo para ti, tu faz assim. Ah, professora, porque, quando eu cheguei aqui, eu cumprimentava os professores e uns eram meio estúpidos comigo. Então, era assim como se a pessoa quisesse sumir quando passava um deus, um semideus ou semideusa. Então, esse é outro detalhe. E sei que não é diferente entre os indígenas, porque no primeiro grupo que nós recebemos em São Carlos, depois de uma semana, um menino, era o mais jovem do que chegavam lá, ele chegava com 17 anos, queria muito ir para a universidade, o pai não queria, não queria, e aí um professor da escola em que ele tinha feito os estudos dele anteriores, conseguiu convencer o pai, e ele foi. Uma semana depois, ele telefona, eu quero voltar, manda a passagem. Como que é voltar? Não queria tanto ir, e ele respondeu, aqui todo mundo é louco, aqui a gente tem uma porta do lado da outra, do lado da outra namoradinha estudantil, as pessoas olham para a gente e elas não dizem bom dia, elas não cumprimentam, elas baixam, elas não me reconhecem, elas não reconhecem a minha humanidade. É só um exemplo do que eu estou querendo dizer e o que nós precisamos, portanto, e o que nós temos que enfrentar para tentar vencer esse racismo institucional, que é um grande inimigo das ações afirmativas. Eu acho que eu não devo ter mais muito tempo para me estender. Eu vou simplesmente dizer que a respeito dessa questão do racismo institucional, eu queria, e teria conversa assim para a manhã inteira, mas sei que não cabe. Eu queria só lembrar para vocês, eu trouxe três autores para lembrar, porque estamos na universidade, a gente está falando em uma política, mas não tem sentido se não vier junto a pesquisa. Não é elitismo, é o lugar aqui, é o lugar de formulação de conhecimento com outros lugares. Então, a pesquisa vem junto. Então, sobre racismo institucional, nós somos precisões de pesquisa para ajudar, para ajudar justamente na implantação das ações afirmativas. Então, só três autores, um em cada canto do mundo. Aqui no Brasil, o professor Walter Silvério, lá da Federal de São Carlos, que tem produzido bastante sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, Andrew Pilkton, o racismo institucional na academia. E na África do Sul, da Universidade da África do Sul, Bernardo Gabani, Raça e a Construção do Indispensável Outro. Quer dizer, eu só existo porque o outro existe, eu o reconheça ou não. Quer dizer, dependemos todos uns dos outros. Então, eu concluiria justamente salientando. Temos de enfrentar o racismo institucional. E uma forma importante, temos de pesquisar, aprender, entender sobre isso, para ajudar a reverter. Não basta só a minha boa vontade individual ou de algumas pessoas. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído. Conforme eu disse, eu sou muito faladora quando me dão a palavra. A gente fica lembrando uma coisa e puxando outra, mas não é esse o lugar. Espero ter contribuído, não só para as discussões nesse momento, mas para as futuras discussões do grupo. Obrigada. 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 Obrigada.